Teu retrato Sorriso frio, falso fraco O teu olhar parado, triste Nem parece que é teu Teu retrato Cravado em aço, pedra e fogo Nesse apelo que eu carrego E que sempre foi teu Teu retrato que eu vejo com tanta ternura E acabo rascando na minha loucura A tortura que eu vivo e que me faz É a vida mais triste que alguém pode ter Teu retrato é a derrota que leva comigo Teu olhar é o veneno que eu vivo e bendigo É esta angústia que mata e que me faz viver É a morte mais linda É a morte mais linda Teu retrato Teu retrato Amarelado pelo tempo A confidência A confidência triste Pecado De um sonho Que morreu Teu retrato 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 Teu retrato